Estamos de volta, trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na internet. E também em principais portais de comunicação por todo o nosso Brasil, chega gente notícia que entristece o Brasil e transforma o dia de hoje num dia de muita tristeza, num dia de luto. Já que infelizmente mais um acidente nas estradas do nosso Brasil termina de forma terrível, no qual infelizmente dezenas de perdas já vem sendo confirmadas. De acordo gente com informações que já vem sendo divulgada em vários veículos da imprensa por todo o nosso país, o acidente teria ocorrido após uma forte colisão entre o ônibus com passageiros, que voltava de um passeio entre famílias, após voltarem pessoal da praia, quando infelizmente o pior aconteceu entre esse ônibus com dezenas de passageiros e um caminhão. E agora a notícia que chega é que muitas famílias choram por seus entes queridos, já já todos os detalhes dessa triste notícia. Trago também informações complicadas pessoal, pro lado do cantor latino, o artista infelizmente estaria meio que digamos assim desesperado. E a gente vai explicar aqui toda a situação e ainda, ex-marido de Ana Hickman, o empresário Alexandre Correa toma atitude inesperada. Desde que iniciou o processo de separação, Ana Hickman passou a ser acusada de tentar impedir o pai de ver o filho. E agora em meio a isso, Alexandre acabou tomando uma decisão ainda mais forte. Em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Antes peço apenas se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e bora para as notícias. Pois bem pessoal, já já todos os detalhes desse terrível acidente que terminou da pior forma possível. Porém vamos iniciar trazendo mais esse capítulo de mais essa polêmica do caso que envolve a apresentadora Ana Hickman. É que agora o empresário Alexandre Correa, segundo informações publicadas pelo portal de notícias O Globo, teria recorrido à corte interamericana. Isso mesmo que você ouviu, a manchete foi publicada pelo portal de notícias que diz o seguinte, abre aspas, Alexandre Correa vai à corte internacional contra Ana Hickman por alienação parental. Desde que ele iniciou todo o processo de separação, ainda no final do ano passado, ele passou a acusar Ana Hickman de tentar impedir o pai de ver o filho. As informações foram confirmadas pelo portal de notícias Folha de São Paulo, teve acesso aos documentos enviados pela defesa do empresário ao tribunal. Ainda na semana passada, o empresário entrou com um pedido de prisão contra a apresentadora. Alegando justamente o descumprimento de medida judicial, Correa ainda alega que a ex-mulher teria se recusado a entregar o filho para passar as férias com o pai, que se iniciaria no dia 3 de janeiro. Ele diz que em vez disso, apenas lanchou rapidamente com o Alesinho. Ainda segundo o portal de notícias, no documento encaminhado à justiça naquela ocasião, Alexandre afirma que o caso representa alienação parental e que a ex-mulher usa a fama nacional para desobedecer a lei. Porém, por outro lado, a apresentadora informa que as visitações estipuladas entre as partes estão sendo cumpridas rigorosamente. Segundo Ana, as datas das férias foram remanejadas antecipadamente em acordo com Alexandre, devido ao período de férias dela. E o remanejamento das férias foi feito por telefone no dia 22 de dezembro. Porém, gente, a defesa de Alexandre alega que não houve nenhum tipo de acordo para que a mudança da data de férias do filho, das férias do filho acontecesse. Mas e você? O que está achando das atitudes de Alexandre Correa? O que pensa sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trazer agora, gente, informações que envolvem o cantor latino. O famoso, conhecido por suas músicas pop de Axé, ficou famoso por todo o Brasil, por hits como Festa no AP e também a música Me Leva. Porém, gente, segundo informações, o artista estaria numa situação pra lá de complicada. A informação, inclusive, foi publicada pelo portal de notícias Uai, que na manchete publicada diz o seguinte, abre aspas, latino se desespera com dívidas após leilão de mansão fracassar. Como muita gente sabe, latino vem passando aí por difíceis dificuldades financeiras, além de muitas dívidas milionárias. E recentemente, pessoal, a justiça teria confiscado a mansão do artista e colocando o imóvel pra leilão, pra quitação justamente de débitos, que chegaria nos valores de mais de 700 mil reais. Porém, gente, o músico, né, não teria tido sucesso com a venda da residência, que estaria avaliada em cerca de 7 milhões e 730 mil. E preocupado, gente, com a situação, né, ele acabou desembolsando um pouco mais de 200 mil reais pra tentar arcar parte desta dívida. Vale destacar que a dívida do artista se deu por conta de diversas faltas de pagamentos de obrigações fiscais. Vale ressaltar que ele teria até mesmo, né, tentado fazer um acordo de parcelamento, mas o pedido teria sido negado pela associação de moradores do qual seria essa dívida. E você, o que acha do cantor? Conte pra gente nos comentários. E essa última notícia, gente, que chega é muito triste e já vem sendo veiculada em principais portais de comunicação por todo o nosso Brasil. No qual dá conta, pessoal, que infelizmente, né, um simples passeio no qual famílias, entre elas, crianças, adolescentes, resolveram curtir o final de semana numa praia. Porém, gente, no retorno, né, da excursão, o inesperado e a tragédia acabou acontecendo. No qual, dezenas de perdas, além de vários feridos, foram confirmados até o momento. O acidente ocorreu entre, né, esse ônibus de passeio que levava mais de 20 passageiros e um caminhão lotado de frutas. Quando, infelizmente, uma colisão frontal teria ocorrido, deixando boa parte do ônibus e do caminhão quase que totalmente destruído. De acordo, gente, ainda com informações publicadas pela Globo, por meio do seu portal de notícias G1, tudo aconteceu na BR-324, em um trecho da cidade de São José de Jacuípe, no norte da Bahia, a cerca de 290 quilômetros de Salvador. Vale ressaltar que ainda não há informações sobre o que causou a batida. Os passageiros do ônibus passaram o final de semana na praia de Guarajuba, distrito turístico de Kamaçari, e tinham Jacobina, onde moravam como destino. Infelizmente, de acordo com informações que chegam, ao menos 25 pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas e 5 ficaram feridas. Em nota, a prefeitura de Jacobina lamentou o acidente e decretou 3 dias de luto oficial. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.